Existe um software chamado Pepakura e ele possibilita a gente materializar objetos 3D sem precisar de impressora 3D, router CNC, máquina de corte a laser e é sobre esse software e como a gente usa ele que eu quero bater um papo contigo hoje. Quando eu era criança, se você tiver mais ou menos a minha idade, você deve ter experimentado algo parecido. Tinha umas revistinhas, meu pai ou algum tio trazia umas revistas que tinha um jogo de tabuleiro ali dentro e no meio das folhas ali das páginas, sempre tinha uma página como essa daqui assim, mais ou menos que tinha um dadinho pra você poder recortar e montar ele, afinal de contas pra jogar o jogo precisava de um dado e aí a revistinha já providenciava essa página pra você poder montar. Cara, e quando a gente é criança é complicado, né? A gente ali tentando se virar com aquelas tesouras sem ponta, né? Cola tenaz pra caramba, lavando o papel, né? Molhando tudo, melecando tudo. Com sorte a gente conseguia montar um dadinho bacana, às vezes pedir ajuda pra mãe, pro pai. E enfim, se você tivesse apoio, se você fosse um pouquinho talentoso, no final você ia ter algo parecido com isso daqui. Mas cara, olha que interessante. A ideia de poder materializar um objeto 3D já é bem antiguinha, né? De você conseguir planificar um objeto 3D. E é isso que o Pepakura faz. Só que é lógico, a gente não tá falando de um cubo. Um cubo é uma forma muito simples. Você não precisa de um software 3D, de Pepakura pra poder fazer isso. Você faz isso na régua. Mas imagina formas geométricas mais complexas. Eu quando tava começando a desenhar em 3D, eu ficava olhando pra aquilo e falava Meu, sabe, existe um quadrado ali, existe um plano ali, que se eu conseguisse tirar essa informação, seria o máximo. E um amigo meu fez um arquivo Lisp, arquivo Lisp pra quem não conhece, arquivo de AutoCAD, onde a gente desdobrava, fez um Pepakura através do AutoCAD. E eu fui me virando com aquilo ali e navegando na internet. Quando, de repente, eu esbarrei com um Sonic, que seguia esses princípios, eu falei Não, não, peraí. Aí é que a coisa começou a ficar interessante. Deixa eu mostrar pra vocês na tela do computador. Essa daqui é a cara do Pepakura. Essa é a interface de programa. Do lado de cá, a gente tem o modelo 3D, tá? Pra você poder entender a montagem dele. E do lado de cá, as peças planificadas. Então, olha que bacana. Olha essa geometria aqui, ó. Você não tem como imaginar isso sem você colocar no 3D. Aqui, por exemplo, eu consigo definir, ó. Pra gente poder entender onde cada peça vai. Limpar, ó. Vou escolher essa daqui, ó. Então, eu sei que essa daqui é a parte de cima. Clica nessa daqui, ó. Eu sei que essa daqui é a parte do lado. Agora, se você não estiver entendendo muito bem o que você tá vendo aqui, ó. Eu vou te levar até o programa 3D que eu desenhei isso daqui. Porque nesse programa é que a gente fez todo o design do robô. A gente tem aqui a cabeça, né, da Hulk Buster, tá? E essa daqui é uma geometria complexa, né? Então, o que eu fiz aqui? Assim como o dado, ele é uma geometria simples, o ideal pro Pepakura é que você trabalhe com geometrias mais simples. Então, o que acontece? Peguei essa cabeça aqui e aí eu simplifiquei a geometria, tá vendo aqui, ó. E como a gente tá falando de um objeto simétrico, eu só levei metade pro Pepakura. Então, agora foi um pouquinho mais fácil de você entender. O que o Pepakura faz é simplesmente, quando a gente chega lá, ó. Por exemplo, eu vou fazer o caminho inverso aqui, ó. Só apertar esse botão aqui, ó. Ó, as peças aqui, ó. E eu tô com o meu modelo 3D aqui fechadinho. Jovem, olha como é simples. Tem umas funções aqui, mas eu não uso nenhuma. Eu uso isso daqui, ó. Unfold, que é desdobrar em inglês. Pronto. Ele jogou todos os modelos pra cá. Mas, meu, assim, é muito bacana você conseguir extrair essa geometria. E por que, quando você estiver trabalhando com o Pepakura, o ideal é que você trabalhe com o que é chamado de modelos long poly, de baixo polígono. Porque aí você não tem tantos polígonos pra poder gerenciar. Quando você tirar isso pro mundo real, depois você trabalha as peças, coloca detalhes. Mas aqui o ideal é que você só crie o shape, a base, pra não se perder na hora de montar. Vou dar um exemplo prático pra você. Mas olha quantas passes ele tem. Eu vou dar um unfold aqui, ó. Vou desdobrar ele. Pau! Olha o B.O. Olha quanta peça você tem. Se você fosse montar esse modelo. Olha essa foto aqui, ó, da Hulkbuster. Que bacana! A gente pegou e planificou. Fez em EVA, no caso aqui, o material que a gente só foi EVA. E depois fez uma pintura artística pra poder parecer dano. Parecer que tomou umas porradas aqui, que o material já tava envelhecido. Mas o resultado do trabalho foi muito louco. Foi muito bacana. Olha que legal. Mas olha que geometria bacana que eu não teria outra forma de gerar isso aqui. Então eu gerei no 3D. A ideia é te mostrar como que algo tão complicado é feito de maneira simples através do Pepakura. Bom, eu espero de verdade que a sua cabeça esteja fervendo de ideias agora com o que você viu aqui. Mas caso não esteja, deixa eu te mostrar aqui um exemplo mais prático ainda do que a gente fez. Aqui, por exemplo, a gente fez essa forma aqui simples pra poder te mostrar aqui de uma bola de vôlei, né? Então, beleza, tal, esse formato. Depois eu simplifiquei o molde, tá? E basicamente eu só precisei extrair a parte do meio e uma parte de cima, porque o resto se repete. Escala de um pra um. E unfold. Ó, olha como ele veio bagunçadinho aqui, ó. Só que eu vou arrumar. Lembra que eu mostrei pra vocês? Primeiro que esses flaps aqui eu não vou usar. Então em 2D eu desabilito eles. Depois, join, desjoin e face. Eu vou cortando isso daqui, ó. Eu posso cortar aqui no 3D. Eu gosto mais de cortar no 3D aqui, ó. Corto aqui, ó. E esse eu amo com esse, esse e esse. Repara o seguinte, então, aqui, ó. Aqui eu tenho metade. É só eu cortar isso aqui e espelhar pra cá o mesmo tamanho. Isso aqui, espelhar pra cá o mesmo tamanho. E fazer a quantidade de peça necessária pra poder montar uma esfera. E... Tcharam! Olha que bacana que dá pra fazer. A gente conseguiu montar uma bola de papel. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Uma bola de papel não é grande coisa, né? Pô, pra que eu vou criar uma bola de papel, tal? Jovem, você vai pra onde você quiser. Esse é o princípio. Ao invés de usar papel, a gente poderia usar EVA. Aliás, a gente usou EVA. Olha que bacana. A gente fez a bola de EVA. Assim como a gente fez aquele projeto da Hulkbuster e tantos outros projetos. Armaduras. Se você ver foto no nosso Instagram, você vai encontrar foto do Thanos lá. A manopla é feita através de EVA. A armadura dele é feita através de EVA. Uma pancada de coisa usando pepacura. Um pouquinho de modelagem 3D. E qualquer outro instrumento que você vai usar. Eu gosto muito de uma frase. Instrumento não, material. Eu gosto muito de uma frase que me disseram que faz muito sentido. E eu quero que isso também esteja escrito em você. Porque assim, o céu não é o limite. Você é o limite. Cara, por que parar no EVA? A gente pode ir pro tecido. Olha que bacana. Isso daqui hoje, o Lucas tava fazendo pra gente, pra poder montar esse vídeo. A gente simplesmente pegou os mesmos moldes. Costurou o mesmo molde de papel. A gente costurou os moldes aqui na ordem certinha. E encheu com manta acrílica aqui. A gente nem fechou a bola aqui. Eu vou poder mostrar pra vocês. Então só costurou ele ao contrário. Se fosse o caso aqui, depois era só fechar. E é engraçado que isso vai inspirando. Enquanto o Lucas tava montando essa bola, ele já tava tendo mil e dez. Fala, caramba! Fazer umas almofadas diferentes, tal, tudo, não sei o que. Pô, claro que dá. Se eu modelar um ursinho em 3D e planificar os moldes, eu tenho o molde de um ursinho de pelúcia, pra poder fazer pelúcias, pelúcias exclusivas pra vender, almofadas exclusivas, personalizadas. O que você quiser. O céu não é o limite. É a sua imaginação que é o limite. E por que parar no tecido? Cara, tem uma coisa que a gente faz muito aqui na Bolling Studios. Que é usar o Pepa Cura e os moldes de Pepa Cura pra poder montar peças de espuma. Então, olha que bacana. O mesmo molde, o mesmo princípio, aplicado a materiais diferentes. E não para por aqui. Esses são só os modelos que a gente fez. Mas você poderia usar diversos materiais, como, por exemplo, chapa de metal, MDF, aqueles MDF de 3mm que eles torcem, dá pra fazer arte com eles. E qualquer material planificado, couro, carpete, enfim, usar a sua imaginação e uma ferramenta dessa pra poder gerar geometrias que você não conseguiria, ou que teria muito trabalho de gerar na mão. Fala sério, jovens. Esse vídeo vale ou não vale o seu like? Se esse vídeo tá te inspirando de alguma forma, tá mexendo com a sua imaginação, considera se inscrever no canal, fazer parte da família. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Se você nunca brincou disso, vai fundo, porque dá muito resultado. Você consegue executar muito projeto. É uma das maneiras, talvez a principal maneira, que a gente usa aqui na Bolinha Studios pra poder materializar projetos. Bom, jovem, pelo treinamento de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha ficado claro e que tenha te inspirado. Ficou alguma dúvida? Posta aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo e... Peraí, deixa eu tentar de novo. E... Ah, deixa quieto. Vejo você no próximo treinamento. Valeu!